CPN na Campus Party Olá, estou aqui na Campus Party 2014 para a rodada de palestras. Cheguei aqui ontem à noite, às 10 horas da noite, para conversar com o pessoal dos Cabeças, guiado pelo Leandro Agalha, da Tibum Interactive, junto com o Marcos Trujillo, da Ponto de Contato, que é uma rede de co-working, o Wagner Bram, da DM9, mídia da DM9, e o Michel Namora, da Globo.com. Nessa conversa falamos sobre mídia digital, futuros, mudanças que são previstas e necessárias, modelos de compra de mídia, cases, e também um papo super esclarecedor sobre o que é o co-working, que na verdade vai muito além da alocação de um espaço para trabalho. No co-working você pode ser apresentado por uma série de pessoas, conectado, e assim levantar um projeto, uma startup, que daqui a pouco vai voar, sozinha vai andar, sozinha, de repente, num escritório maior, num escritório próprio, mas que na estrutura de co-working consegue rentabilizar de forma a se desenvolver. Da experiência que é a Campus Party em geral, as palestras servem como ponto de conexão, network, apresentar pessoas que têm projetos paralelos, unir interesses, e assim como dar a oportunidade de você discorrer sobre assuntos mais difíceis, de você conversar fora de ambientes como esses, que são exatamente laboratórios. Meu nome é Cheyna, diretamente da Campus Party para a CBN.